E o sorteio mensal de setembro está absurdo. Serão 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, M9, Carambite, Talon e muito mais. Uma M4 Blue Phosphor e uma Alpi Medusa com adesivo dourado do Fallen no Scope. Totalizando mais de R$ 70 mil em skins para 12 vencedores diferentes. Para participar, basta depositar no CSGONET usando o cupom SONHO. A cada dólar depositado, você terá uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! 3, 2, 1... Coloquei para gravar? Não sei se a live chegou a travar não, né? Foi! Boa sorte a todos! Quiroche! Quiroche sempre está aí na live. Vamos lá, clã! Cupom SONHO PICPAY, R$ 50, mais o Chorinho invertido de R$ 20, R$ 70. Que usando o cupom SONHO vai para R$ 98. Tem alguém aí que está com 20 dólar querendo brincar aqui? Lembrando, a batalha como funciona. A batalha, no caso aqui, a gente colocou uma batalha contra três pessoas, né? Quem ganhar leva a skin de todos. Ou seja, quem pegar o maior valor na batalha, quem ganhar as melhores skins, leva a skin de todo mundo. Bora! Bora! Por favor! Vamos! Tá lá! Infelizmente, o Phil mamou, mas o Quiroche levou, velho. R$ 55. Deixa eu ver o inventário do Quiroche. Só para a gente... Nossa, o Quiroche tem uma aqui, hein? Meu Deus, eu não sei nem o que pegar. Eu pego qualquer coisa, né, Quiroche? O Quiroche tem a nota, tá? R$ 15,00 no contrato. R$ 15,00 no contrato. R$ 15,00 no contrato. R$ 15,00 no contrato. Uou! Fala do CS Cigonete, irmão! A gente não gastou nenhum saldo ainda e já veio tudo. Proveble 986. Vamos! R$ 32,00, mais ou menos. R$ 32,00. R$ 32,00 com mais R$ 48,00. R$ 80,00! Já ganhamos R$ 80,00 e a gente depositou R$ 70,00. Vamos fazer esse contratinho aqui à toa. R$ 7,58. R$ 7,58 virou R$ 7,33. Tá bom pra caralho! Agora a gente tem R$ 78,00 e ele quer uma M4 Temucal. O que dá pra gente fazer aqui? Vamos esquipar uns Red, né, aqui na caixa Zimove Mini. Não pode virar UMP. Pode virar UMP. Veio uma UMP. Veio a UMP. É, é. Queria pelo menos ganhar a Temucal que ele pediu. Se não vier a UMP nessa linha de baixo aqui... Aí, legal. Não veio a UMP. Perfeito. Agora a gente vai em busca da Temucal pra ele. Aqui a gente não vai em busca da Temucal de R$ 12,00. A gente vai em busca pelo menos da Temucal de R$ 35,00. E quem pega R$ 35,00 pega de R$ 40,00. Foi. Foi. Primeira tentativa falhou. Foi. Segunda tentativa falhou. Foi. Ai. É a quarta. A quarta tentativa falhou também. Meu Deus do céu. 28, 67, 60... 76. 72. Eu ia dar o tilhambasso, velho. Mano, eu acho que eu vou na caixa coverage. Eu tô medroso. Ele já saiu bem. Ele já saiu bem. Mas dá pra sair melhor. Foi. Cover todo. É, velho. Oh, meu Deus do céu. Olha lá, velho. Tá lá. Depositamos R$ 70,00 pra ele. No total, a gente ganhou essa UMP Headline. A Desert Print Stream. A M4 Royal Paladin. A degradê, a fade. Aqui, a MP7 fade. E a MP9. De mais R$ 80,00. Com certeza, ele consegue fazer uma trade de algumas dessas skins aqui. E pegar a Temu Cal que ele tá querendo. Aí, clã. Chegou a Alp Headline aqui. Demorou um pouquinho, mas chegou. Alp Headline, R$ 250,00. E ainda tem a Desert Print Stream pra chegar. Então, só aqui a gente já pegou um item de R$ 80,00. Pegamos um item de R$ 90,00. Outro item de R$ 34,00. A Alp de R$ 250,00. E a Desert Eagle Print Stream, que na casa dos R$ 47,00, deve ser qual? Provavelmente a Field Tested, que vale R$ 55,267, mais ou menos. R$ 721,00. E ganhamos pra ele aqui, R$ 721,00. R$ 150,00 com um depósito de R$ 70,00. MP9. Parece que nessa atualização que fizeram agora, colocaram uma cor mais forte aqui no Unicórnio, né? Eu não tinha visto, não. Antes, essa skin tava meio que com uma película branca em cima. Assim como várias outras skins. Tava com uma película branca em cima, esquisita. Agora, eles deram uma saturada na cor da skin. Ficou bem legal. Pro Royal Paladino. Também uma skin que tá bem bonita. Alp Headline Float 0.17, hein? César Cigonetti mandou uma Alp Float 0.17. A Alp Headline também tiraram aquela peliculazinha. E esse adesivo da Phase, que o holográfico ficou legal, né, mano? Tem uma variação de verde pra azul, que vira rosa, vira roxo. A MP7. Nossa. Mano, isso aqui veio com bastante fade, hein? Isso aqui veio com muito fade, pô. Float 0.02, que MP7 maravilhosa. Deixa eu fazer a comparação da dele com alguma do mercado. É, parece que não, parece... Ah, aqui, ó. Isso daqui é pouco fade. Caralho, essa daqui do mercado tá linda também, né? Essa daqui do mercado tá linda também, ó. Bastante fade também, ó. Essa daqui tá com pouco fade, ó. Olha a diferença de uma com muito fade pra pouco fade. Parece que aqui fica uma parte cinza, né? Fica uma parte sem cor. A Desert Eagle veio testada em campo, conforme a gente já imaginava. Float 0.3131. Mano, essa Desert aqui também, depois da atualização, parece que removeram um pouco daquela sujeira que tava aparente, né? Tipo, deu uma diminuída boa em comparação com como ela estava na primeira versão do CS2, né? E parece que, por mais que essa skin é branca, parece que antes também tinha uma peliculazinha branca em cima dela. Que deixava ela, tipo, ela é um branco perolado. Só que tava meio que um branco em cima do branco. Tava esquisito. Então, guys, foi isso, ó. Saímos aqui na conta do inscrito com a MP9, que melhorou bastante também. Mano, essa MP9 ficou muito show. A cor dela tá um contraste. Pegamos a MP7 também, que veio com bastante fade diferenciada, lindíssima. A M4 Royal Paladino também, que tá linda. A Alp Headline, que... Tem nem o que falar, né? Maravilhosa. E a Desert Eagle Print Screen deu quase 150 dólares a partir de um depósito de 70. E começou o profit dele vencendo a batalha contra um inscrito, o Feu, e contra dois bots. Ele começou amassando os bots. E logo em sequência, ele forrou essa Alp Headline em um contrato, velho. Foi sensacional. Você se segura, né? Tico, bom sonho. Tico, bom sonho.